Eu até aceitei, mas estou distante hoje E se eu pudesse me definir, eu diria Eu sou alguém que hoje se encontra na porta da miséria Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa Aleluia, tem uma porta maior se abrindo neste lugar pra tua vida Aí você olha pra mim e pergunta que porta é essa Dá uma passadinha em João, capítulo 10, versículo 9 Ele abriu a boca e disse Eu sou a porta, aquele que entrar por mim salva-se-á A porta da miséria vai fechar Pra porta da salvação abrir na tua vida Te prepara e quem crer comeu, sou da glória Eita, Jesus, é coisa linda É coisa linda, e você olha pra mim, diz assim Eita, papai, não vou passar do horário que me deram Aleluia, glória a Jesus, você olha pra mim, diz assim Missionário, quer dizer que a porta ia fechar na vida daquele homem Ia, sabe por quê? Porque é promessa de Deus Eita, papai, se você der uma passadinha em Ezequiel Aleluia, você vai entender que lá vai estar escrito Oh, glória a Jesus, que o próprio Deus havia dito Que aquele portal do Oriente, oh, porta formosa Oh, portal formoso Todos, é a mesma porta Ele tava dizendo, vai chegar o dia que o Senhor passará por dentro dela E quando isso acontecer, a porta vai fechar E ela só vai se abrir quando o Senhor voltar Aí você olha pra mim, diz assim, isso aconteceu claro A Bíblia diz que quando Jesus, ele foi ovacionado Ou seja, quando ele tava sendo glorificado Recebido com oliveiras Dentro de Jerusalém A Bíblia diz que a trajetória dele foi passar por dentro da porta formosa E se você chegar hoje, lá em Jerusalém A porta vai tá fechada Porque a porta da miséria não suportou Quando a porta da salvação decidiu passar por dentro dela A porta tem que fechar A porta tem que fechar, te prepara Eita, Jesus, é coisa linda É coisa linda Eu já tô vendo porta de divórcio fechando Eu já tô vendo porta de enfermidade fechando Eu já tô vendo porta de frieza espiritual fechando Eita, não, 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 não Sabe por quê? Só porque a porta grande chegou A porta chamada Jesus de Nazará Ela tá aberta Por ela Eita, não, 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 não Passa por ela, dando glória pra ele Pra ele, pra ele Levanta a tua mão e glorifica ele Eita, papai, minha perna da bomba aqui em cima Eita, papai, minha perna